O clima de chove na molha das últimas horas, com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte, apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né, conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes faça chuva ou faça sol, que beleza. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Rola a bola no gramado. Passou pelo marcador. Bola enfiada entre a marcação. A batida, gol! Entrou, é gol! Assim é fácil demais, esse até eu fazia. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Cacho. Começaram muito bem hoje. E a pergunta é, né, para que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, e se chove no molha, sem arriscar uma finalização, hein? A metida de bola pela direita. E começou a chuva, hein, como havia o previsto. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Belo drible, enganou a marcação. Ravaiela pela lateral. Subiu e meteu a cabeça na bola. Bela defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Jô! Sassá! A posição é muito boa. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Abriu pela esquerda. Vem a batida! Defendeu! Um homem ao aparelho. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Chutão para frente. A metida de bola. A batida! Entrou! É gol! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Um gol com muito estilo. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein. Hoje está ruim, hein. Está todo mundo dando de canela. Está feia coisa. Sassá! Foi bem ali na defesa. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1 a 1 foi justo. Mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Douglas, ele mandou a bola para frente. Jogou a bola lá para frente. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Conduziu a bola em direção ao gol. Chegou bem. Recuperou a bola. É falta. Não tem o que discutir. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma. Olha, o juiz já tomou chazinho no maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Escanteio. É boa chance de aproveitar. Cobraram o escanteio curto demais. Ele demonstrou muita disposição saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente como o time está fazendo muito bem. Jogou na frente para ver o que dá. Jogo aberto. Tudo indefinido por enquanto, hein? É, Milton. Parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou. Perdeu. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Passe para frente. Jogo. 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 Gol. Que gol há. O gol acabou. E essa vitória assim apertada aí, hein? Meu Deus. O mais importante é ganhar. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista, Paulo Bergen. Buscar o resultado, como melhores o jogo todo e merecerá. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto